Uma guica. Cada função tem que fazer uma única coisa. Cada função ou cada método tem que ter uma entrada clara, uma saída clara e um objetivo claro. Então digamos que você precise fazer, por exemplo, consumir um web service de um parceiro, chamando um método específico, com o resultado daquele método, vai montar uma URL que baixa um zip de algum lugar, extrai esse zip e faz um cálculo com valores que estão dentro de um CSV que estava no zip. Alguém pode olhar esse caso de uso escrito e pensar, vou fazer uma função que faz isso tudo. Vai lá, consome o web service, constrói o URL, baixa o zip, extrai, lê o CSV, pega os dados, faz o cálculo e salva no banco de dados. O ideal é que você faça uma função orquestradora que vai conduzir esse método todo e que ela seja muito curta. O ideal é que essa função vai chamar uma outra que vai consumir o web service e montar o URL. vai chamar uma que vai baixar o zip e extrair para poder ler o CSV. Vai chamar uma outra que pega os dados do CSV e faz o cálculo. Você dividia o seu algoritmo em funções. Tem uma regra não escrita aí que muita gente recomenda, e é claro que ela é subjetiva, não está errado fazer um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas o ideal, o pessoal diz, é que a função ou o método deve caber numa tela. Então você não precisa rolar para ler a sua função inteira, você não precisa rolar para ler seu método inteiro. Se a sua função tem mais de uma tela é porque deve ter coisa demais nela. Claro que pode ter uma função longa porque tem um array enorme nela, sei lá, e você precisa dela sim. Então essa regra não é uma lei de verdade, mas é um bom jeito de você avaliar, sabe, o comprimento das funções. É um jeito de você olhar e pensar, pô, estou desconfiado de que tem alguma coisa errada aqui. Por que isso é legal? É legal porque quem for dar manutenção e precisar consertar, por exemplo, o cálculo que é feito com os números que estavam no CSV, não vai precisar ler o trecho do web service. Não vai precisar ler uma rolagem de cinco telas para poder descobrir no final lá onde é que estava o cálculo. Então isso deixa claro para todo mundo que for mexer no código, inclusive você mesmo, o que é que cada coisa faz e onde está cada código. Além disso, se amanhã ou depois mudar o formato do web service, mas não mudar o formato do CSV ou o cálculo que você tem que fazer, você pode usar uma outra função. Então essas partes se tornam reaproveitáveis quando você quebra as coisas assim. Então pensa desse jeito, cada função tem que ter um único objetivo, a função faz uma única coisa e você concatena funções, você cria uma função que chama várias, você cria o seu algoritmo assim, separa as coisas em funções, beleza? Não escreve um código linguição, um código com várias telas de rolagem, que a pessoa tem que ler tudo, legal? Sobre o que você gostaria que a gente falasse, hein? Deixe um comentário aí, quais temas você acha que são interessantes para a gente preparar os próximos vídeos. E se você está gostando, clica no joinha assim, compartilhe o canal, se inscreve no canal, dá uma força para a gente aí. Valeu!